Mano, segura aí. Vai segurar. Tem que virar nos 30, é no que eu tenho. Tem que encaixar com gato. Não, vai para tirar. José Correa Braga. José Correa Braga está aqui no Rio Jaguaribe hoje, com a programação destinada ao Rio Jaguaribe. Ele já tem esse tipo de programação aqui ambiental, vai representar o Iguatu na Conferência da Juventude, essa semana em Brasília. Qual é o objetivo de vocês fazendo esse evento antes de ir à Brasília? Bom dia, Paulinho. Eu sou José Correa Braga. Eu fui eleito delegado da Juventude, tanto pelo Ceará quanto pelo Iguatu. E a intenção aqui é dar um presente ao nosso Rio. Esse é um abraço solidário que nós fizemos aqui no Rio, juntamente com quatro escolas, o Adalto, o Amélia, o Figueiredo, o Elze Lima Verde e o Pacífico Guedes. E o que fizemos aqui foi querer rememorar o nosso rio, porque Natal lembra salvação e esse rio representou salvação para a nossa cidade durante muito tempo. E agora eu quero levar esse compromisso. Firmamos aqui, mostramos que parte do Iguatu pode se sensibilizar de fato com a tragédia de vida pelo nosso rio. Eu tenho aqui trabalhado a questão ecológica do meu pai desde meus oito anos. Agora, mais recentemente, estamos recebendo apoio do nosso superiante do Ibaú no Ceará, o Deodato Ramalho. E eu estou muito feliz que deu tanta gente aqui. Trouxemos o poeta Murilo Barroso, um aprendiz patativo com seu verso. Trouxemos também a banda municipal para abrilhantar o nosso evento. E é basicamente isso. Esperamos que essa juventude se conscientize e que possa mudar o efeito que nosso rio tem causado aqui. Eu sei que nossos antepassados cometeram muitos erros, mas cabe a nós agora reemendar esses erros com uma nova procedência e com um anticonformismo. Porque somente o inconformado se debruçando sobre suas angústias pode alterar de fato a realidade social e ambiental do nosso rio. Vamos ver esse rio do jeito que está aqui, com todo esse descaso, lixo, cheio de arame farpado dentro do rio. Parece um deserto a céu aberto. Vocês têm, assim, no coração, na consciência de que é possível fazer alguma coisa sem a ajuda do poder público? O rio, você não anda aqui 100 metros sem encontrar um arame farpado. Mas isso não é culpa de quem coloca o arame. A pessoa coloca o arame aí porque não tem outra chance de sobrevivência. Ela planta apenas capim no rio, porque em outras épocas já se pode plantar lavoura. Mas hoje, pela poluição, é inviável. Porque quando você cozinha um alimento produzido aqui nas margens do rio, sobe logo um cheiro de urina e só se pode plantar, hoje em dia, capim para sobrevivência, para vender para quem cria um gado, um cavalo. Mas eu sei que o poder público é de grande importância aqui. Estamos tentando fazer isso para sensibilizar, não somente o poder público, mas a sociedade civil organizada. Mas temos que ter a consciência de que nada vai mudar se apenas estendermos a mão. Para que o cenário de fato mude, temos que atuar com a força de nossos braços e a persistência de nossas vozes. E somente assim, cada um fazendo a sua parte, é que poderemos ter a transformação do touro. Beleza, dá só um.